Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil, em junho! E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. E o show não pode entrar, mandando as repassões com o fone do Brasil. Abertura 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 O que não é o maestro? O que não é o maestro? O que não é o maestro? Marcar, voa! Marcar, voa! Marcar, voa!